Devido ao grande volume de chuva que caiu na região, o nível do rio Mearim voltou a subir novamente e só nas últimas 24 horas teve um aumento de mais de 1 metro, ficando assim com 5 metros e 5 centímetros de acordo com a última aferição realizada na manhã de hoje pela Coordenadoria de Defesa Civil do município. O rio Mearim, ele encontra-se hoje numa cota de 5 metros e 5 centímetros. Ele subiu 1 metro e 18 em relação a ontem. Nas últimas 48 horas registrou-se em Pedreiras um grande volume quilométrico. Mais de 46 milímetros de chuva recaiu sobre nossa cidade. Então a gente volta ao estado de atenção. Possivelmente nos próximos dias teremos uma nova inundação na cidade de Pedreiras. Todavia a gente fica tranquilo porque a montante, a região que está acima de Pedreiras, o rio encontra-se na normalidade. O volume, o nível do rio lá, tanto em Santa Vitória, Barra do Corda, Esperantinópolis, ele encontra-se dentro da sua cota normal. Então isso tranquiliza a população de Pedreiras. Adenador, de que forma vocês da equipe da Defesa Civil aqui da cidade de Pedreiras realizam esse monitoramento acerca desse índice de chuvas? Bem, nós utilizamos a plataforma da ANA. Lá ele tanto dá a vazão do rio, o nível, quanto o volume de água que recai sobre nossas cidades, tanto Pedreiras quanto Trisidela. Em relação a essas famílias que se encontram nos abrigos improvisados aqui pela Prefeitura, qual a importância dessas famílias se manterem nesses abrigos? Como a gente pode registrar hoje, uma subida em 24 horas de mais de um metro, Então é importante que essas famílias, como ainda estamos num período de inverno, um período chuvoso, é importante que essas famílias que são as primeiras atingidas permaneçam, até mesmo porque elas estão sendo auxiliadas pelo poder público municipal, tanto com donativos quanto com outras situações. A gente mantém a segurança dentro dos abrigos, higienização, produtos de limpeza, de higiene também pessoal e cestas básicas. Então é importante que a população, aqueles primeiros atingidos, colabore e permaneçam, pelo menos aí, até uma segunda emissão de alerta pela Defesa Civil, dentro dos abrigos. Recentemente vocês receberam aqui na cidade de Pedreiras, a visita do Secretário Nacional de Defesa Civil. Como foi essa troca de experiência, Raí? Fala pra gente acerca desse feedback. Bem, a gente já tem um contato com o Secretário Nacional desde o ano passado. É uma pessoa muito solista, a qual eu agradeço a presença dele aqui na cidade de Pedreiras. Esteve conosco da Defesa Civil e também com a prefeita Vanessa Maia, trocando experiência. Ele, em seus discursos, inclusive foi registrado pela própria imprensa, falou sobre o exemplo que Pedreiras dá para o restante do Brasil. A gente consegue, de uma forma simples, ser bem organizado e levar uma resposta, quando o desastre acontece, para a população. Que isso é o mais importante enquanto Defesa Civil, enquanto poder público. É sempre levar os benefícios à população. E mesmo com essa oscilação do nível do rio, um dia ele baixa, outro dia ele sobe, mas as assistências por conta da Prefeitura continuam para essas famílias desabrigadas? Sim, positivo. A Prefeitura já fez, em parceria com o Governo do Estado, a doação de cestas básicas, colchão, leite. Enfim, a gente mantém todo o amparato neste momento que a população precisa.